O modelo europeu de produção de dados, ele é um modelo que estruturalmente está muito presente, muito fortemente presente na LGPD, que é a Lei Geral de Produção de Dados. A evolução mais recente no modelo europeu de produção de dados foi muito importante e influenciou fortemente o caráter da LGPD. O incentivo a que sejam tomadas por empresas, por organizações, sejam tomadas medidas para evitar que os problemas aconteçam é muito forte, tanto na lei quanto, como a gente verifica agora, na prática da implementação da LGPD. Por exemplo, a LGPD tem um incentivo a um programa de governança e privacidade, que é um conjunto, digamos assim, é um conjunto de várias atividades que uma empresa, uma organização pode tomar com vistas a proteger dados. Outro exemplo de uma experiência muito forte do modelo europeu, que está integrada fortemente no sistema brasileiro, é o da Autoridade de Proteção de Dados, a DPA europeia. Se aprovou no Brasil, enfim, a Autoridade Nacional de Produção de Dados, que ainda não é ideal, ela não é independente, nem autônoma, mas poderá vir a selo. E esse diálogo, essa constante colaboração entre vários países, também vai ser muito importante para que se verifique cada vez mais a necessidade que, para o cidadão brasileiro, para o modelo brasileiro de produção de dados, vai ser necessário que a autoridade seja um dia independente. Essa modernização legislativa é também a quebra de uma barreira comercial para muitas empresas. Para muitas empresas brasileiras e estrangeiras aqui operando, é fundamental que a lei de produção de dados exista para que elas possam assegurar a parceiros internacionais em contratos, negociações internacionais, que dados de cidadãos estrangeiros estarão seguros aqui no Brasil de uma forma tão forte quanto estariam nos seus países de origem.